Vamos continuar o gameplay. Então Lara, tudo bem? Siga lá. Baza. Hello guys! It's a Miffy's Mania. Bem-vindos a mais... The Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider. Ok, não sei. Estamos aqui na Síria, em direto da Síria. Não, não estamos em direto da Síria, nada. Um passarinho a voar. Oh sócia, estás toda a chinada. E estamos com um novo gameplay. Este já é o segundo episódio. The Rise of the Tomb Raider. O segundo jogo do remake de Tomb Raider. A nossa amiga Lara. A gaja mais conhecida dos videojogos. Há algo na pesquisa do pai sobre isto. Foi dito que o Tomb Raider foi escondido nos cliques sobre uma das cidades esquecidas. A legenda fala de um oasis onde o Prophet foi levado para restar. E a Lara está aqui numa enrascada pois. Ela está a tentar encontrar provas de que existem. Alma. Spoiler alert. E a continuar a pesquisa do seu pai. Mas se mal chegarmos à Síria. Fomos logo alvo de uns gajos. Tentaram-nos matar. E este gameplay está com um giveaway. Aliás, o canal está com um giveaway. Baseado neste jogo. Oh, um tesouro. Isto ainda é muito no inicio do jogo pessoal. Um ícone religioso. Detailado e enlouido com gemas. Parece bizantino. Talvez no 10º século. Fica com a legenda do profeta. Ok. Control. Se a gente carregar control, ela vai andar. Ok. Nice. Deve ser para fazer pouco estrelho. Que é para apanharmos os gajos por trás. Que é para apanharmos os gajos por trás. Ok. Eu começo a pensar que a Lara não é tipo... Vasculhadora de tombas. Ou salteadora de tumbas. Tão boa como a gente pensa que é. Ela teve sorte. Ela quase morreu. Quase seguia para um penhacho. Ficou ali tipo... Num... Num caminho de merda. E depois encontrou uma tumba. Um... Algum tipo de marcar. Não pode ser capaz de traduzir. Mas essa palavra... Ah... O profeta. Isso é isso. O pai estava certo. Que sorte mulher. E vais logo dar ao sítio. Que querias encontrar. Ok. Temos ali uma grande imagem. Hum... É algum tipo de marcar. Um escritório bizantino. Mas eu não posso fazer isso. Ok. Temos que evoluir. Alguma cena. Ativar os instintos de sobrevivência. Ok. Os instintos de sobrevivência. Mostram-nos. Todas as cenas que podemos interagir. No mapa. Ou que podemos apanhar. Vamos interagir com isto. Ele está mostrando aqui. Deixando-se. Miracos. Os notas de Tad mencionam isto. Isto é o Giva's Christ. Não é? Acho que sim. Morais. Linha as inscrições. Blá, 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 blá. Ok. Temos aqui mais algo. Estas são os milagres do profeta de Constantinople. Injustemente mortos por ordem de... Trindade. Trindade. São os Illuminati. Trindade. O triângulo. O símbolo dos Illuminati. Eles andem aí pessoal. Ok. Mais imagens. O profeta. Falando com um armário fora. Ele os convidou a lhe de colocar suas armas. Traduzam os monólitos. Como é que eu vou traduzir as cenas? Proficiência linguista aumentada. Agora pode-se traduzir grego nível 1. Ok. Já podemos ler isto agora. O grego é ainda um pouco rosto. Mas... Está apontando a algo escondido. Lá perto. Eu coloco as locações. Aperte o Tab para ver o mapa. Ok. E agora? Indicador de jogador. Marque qualquer item no mapa. Com um indicador de jogador. Indicador de jogador. Aparecem no mundo como uma coluna de luz azul. A usar uns distinto de sobrevivência. Hum... O que é que isto quer dizer? Temos que apertar isto. É o nosso objectivo. Ok. Se a gente pode marcar as cenas no mapa. E temos aqui a dizer tudo o que há para apanhar nesta zona do mapa. Um desafio não concluído. Uma relíquia de duas. Documentos, murais e moedas. E temos aqui... Basicamente a dizer onde é que estão algumas coisas que temos que apanhar. Ok. Isto. Leu o mapa. Vamos ver o que é isto. Hum... Basicamente informação. Hum... Simbolos de fé. Já encontramos duas cenas. Deve ser as relíquias que temos que apanhar. Isto são recursos. Deve ser depois para fazer armas e cenas assim. Bom. Ok. Então a gente marcou uma cena. Com... Não era isto que eu queria. Pois. O que eu queria era isto. Marcámos uma cena com uma coluna azul. Basicamente é para ali. Isto parece o Jeebus Christ. Mas eu acho que não é o Jeebus. Vamos ter que explodir aquela caca. Está ali alguma coisa para apanhar. Moedas. Estão depois da caca. Eu não acho que ela sobrevive a caca. Ok. Vamos lá. Constantine tem que apanhar a tomba antes do sol. Ok. Está alguém aqui muito perto. Estão depois da tomba. Eu tenho que encontrar antes deles. Ah. Conseguimos encontrar cenas escondidas. Que nice. Moedas antigas. Aqui foi de onde a gente veio. Certo. Será que há moedas para aqui? Talvez não. Deixamos explorar aqui o mapa. A gente vem dali. Estas moedas foi as que a gente apanhou. Ok. As moedas parece tipo... Um 8 de lado. Agora a gente vai ter que reventar isto. Para passar. Supostamente. Um muro secreto. Mas é o muro que é forte. Não é a Lara. Oh. Ok. É? Que empreiteiros do caraças. É maravilhoso. Se apenas o pai pudesse ter visto isto. Ok. Que nice. Ganda gráfico. Ganda visão. Ganda paisagem. Eu não sei se a gente pode cair lá para baixo. Mas é melhor não descobrir. Ok. Nosso objectivo está ali à frente. Vamos ter que andar aqui armados em macacos outra vez. Ah ok. Quando há estes rixos na parede. Significa que a gente pode dar um impulso. Para saltarmos. Como aqui por exemplo. Também. Exatamente. Oh Deus. Estão já aqui. Tem que entrar. dentro. Ok. Eu acho que não podemos cair. Oh Deus. Salta. Motherfucker. Oh shit. Tipo que uma pessoa cai mesmo assim. Ok. Isto há momentos chaves em que a gente tem que carregar no botão. Para fazer as ações. E não há qualquer tipo de dica. É mesmo por instinto. Oh. Aqui. Instinto. Que tem que saltar. E agora aqui. Também. Que tem que saltar muito mal. Mas se funcionou. Funcionou. Ao menos. O que importa é não morrermos. Ahriops. Dá-lhe Lara. Você pode fazer. Alguma vez na vida alguém. Nem homem. Nem mulher. A Lara é a maior. Dar aqui feito de macaca. Ok. Podemos dar aqui mais outro impulso. Ok. Não parece que haja nada ali para interagir. Ai um escorpião. Meu Deus. Um caminho. A Lara é conhecida por lutar contra. Contra monstros. Eu espero não apanhar nenhum cagaço. Logo assim ao inicio do jogo. Não. Já estava à espera. Mas isto tem muitos escorpiões. Que noja. Não mete medo mas arrepia. Ah. Por exemplo. Desbloqueado. Falem em Nossa Senhora dos Pósitos. O nosso pai já esteve aqui. Por cá vamos apanhar aqui alguma coisa. Ok, temos aqui mais cenas. É caraças, ganda ratazana. Isto parece um cão. Ok, eu não sei se isto se passa no mesmo mundo que nós, mas isto parece tipo... A Jus a ser morto. Ok, temos aqui uns scrolls. A Jus a ser morto, em um oásis fora de Boreia. Mas mais irritante, enquanto pensamos que eles estavam construindo a Jus a ser morto, a Trinita agora acredita que ele ainda vive. Nós aprendemos que ele está ensinando sua heresia entre os locais cidadãos. Trabalhando mais para ele diariamente com suas histórias sobre como ele conquistou a morte. Ele é um lixo e um herético, dizendo que o milagre só vem do divino. Você disse que ele estava morto. Você nos falhou? Oi, caralho filha da... Caralho, isto estava muito perto. Ok, então isto está tudo cheio de armadilhas. O pior não é eu poder morrer, o pior é eu assustar-me na vida real e não no jogo. Fogo. Fogo. Oh shit, acho que tenho que correr. Não. Oh god. Ok, vamos ter que encher isto de água para conseguirmos subir. E subir para aquela madeira que vai flutuar na água. Se calhar eu deveria ter libertado a plataforma antes de coisar a água. Porque agora não consigo disparar. Imagino eu. Ou há aqui algum sitio em que podemos subir. Parece que podemos subir para aqui. Ok, podemos subir para aqui mesmo. BAM! É pá, é onde eu me lembro nos ovos antigos que a Lara mergulhava. Até podia mergulhar nas pedras. E agora não mergulha, só salta para dentro de água. Também não convém mergulhar ali. Já viram quantos calhar é que está dentro de água? E corpos e carassas. Já vamos ver se a gente dá uma cabeçada ali numa cena. Oh, um escorrega. É lá. Que é isto? Muito bom. Shift para nadar mais rápido. E é lá. Uhul! Uhul! Deve que está boa aquela água. Curti esta cena. Tipo barkada. Em que tudo fica mais lento para conseguirmos nos livrar das cenas de fora. Wow! Estão maravilhosa! Há feito aqui, pai. Que nice! Isto está mais épico que o Uncharted. O Uncharted por nome não avança tanto assim na história. Está com muitas visões. Também este jogo é mais recente que os Uncharted. Pelo menos com os 4 Uncharted. Vamos ver o que é que há aqui para interagir. Temos ali uma coisa. Será que é um tesouro? Podemos andar aqui livremente nesta zona do mapa. Deve ser aqui um tesouro para cavarmos. Não? Há mais a frente. Sim, não convém tem tesouros nesta parte em que a gente, supostamente, vamos abrir as cenas da água. Se não depois não conseguimos escavar mais. Agora, vamos ter que ir para aquele lado. Basicamente vamos ter que andar aqui a partir as paredes que deitam a água. Temos aqui alguns sítios diferentes. Será que podemos saltar para ali? Não, temos mesmo que saltar para ali. Para e oups. Ah ok. Oh shit. Também és cagão fish man. Assusta-te por tudo e por nada. Ok. Novas zonas. Já temos acesso a novas zonas. Será que conseguimos subir aqui? Não. Parece que não. Parece que é limitado o mapa. Só dá para irmos aqui para a frente. Então vamos. Não dá para subir aqui? Então onde é que podemos subir? Eia que fixe. A Lara. A secar os cabelos. Mas será que dá para ir para aquele lado? Será que temos ali alguma coisa? Oi? Não. Oh shit. Então mas porque é que não dá? Ai dá para subirmos para aqui sim. É porque exatamente. Temos que encontrar os colecionáveis todos. Aqui mais um scroll. Meu Deus. O que você diz é impossível. Eu mesmo. Passei uma espécie no coração do profeta. Eu vi ele morrer. Sem dúvida. Seu povo. O povo tem um outro homem. No robo do profeta. Para continuar suas linhas. Eles são rompidos. Descreditos. E exiliados. Nós iremos ir para o sul. E colocar o resto da sua gente para a espécie. Mas o profeta está morto. Isto. Eu sinto. Qual é o nome deste gajo? Mas supostamente é aquele. Bem. Pelo menos na vida real. Supostamente este é aquele gajo que trespassou. O coração de Jesus com uma lança. Quando Jesus estava na cruz. Vamos apanhar. Vamos apanhando a cena. Sem nos preocuparmos. Muito. Não vou estar sempre a ver no mapa. Para o bem da história. Depois quando a gente der a volta ao jogo. A gente faz uns gameplays extras. Para apanhar os colecionáveis todos. Ok. Temos ali mais um scroll. 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 Não. Scroll é aqueles maus da Marvel. Ok. Estão só umas joiazinhas. Temos aqui mais uma zona de cavação. Isto ao menos dá experiência. Ok. Temos ali mais uma caixa. Com tesouros. Temos que ir ali para cima. Mas também dá para vir para aqui. Mapa do arquivista. Mostra a localização de documentos, relíquias e murais no mapa. Ai. Mas mostra só no mapa. Também vi ali um tesouro. Portanto deixei-me ir apanhá-lo. É exato. Sempre corpos ao lado dos colecionáveis. Um outro símbolo religioso. Mas este é... Simples. E handmade. O profite deve ter tirado seguidores de todos os caminhos da vida. Ok. Será que aquilo é para apanhar? Vamos lá morgulhar. Não. Aquilo são cenas para destruir. Lara. Como é que eu morgulhei há um bocado? Acho que é... E... Ok. Mas ela não vai muito para o fundo. Não. Ela só mergulha. Basicamente é para se esconder de... Se calar dos ataques dos inimigos. Ok. Então o nosso objectivo está ali. Acho que já apanhámos... Todos os colecionáveis. Precisamos ter atenção àquelas cenas. Porque aparentemente elas são para destruir. Desafio. Agora que eu sei. Deixem-me dar aqui uma última pesquisa. Ela. Gandabroa Lara. Isto supostamente dá para subir por aqui. Ai. Dá. Mas não dá em nada. Não. Isto aqui não são as mesmas cenas. Pois não. Oh shit. Então supostamente deveria dar para nos agarrarmos ali. Se calhar aqui deste lado. Não. Não me parece. Não. Ok. Temos que ir mesmo por aquele lado. Bem. Vamos então tentar ter atenção. Às cenas. A... Oh. Está-se bem a ver o que é que vai aqui acontecer. Não é? É grande cenário. É grande cenário. Caramba. Estão quase dentro. Ok. Os gajos estão quase a entrar. Ainda temos aqui um colecionável. Meu Senhor. Eu morro na cabeça de uma pequena armeia dos conflitos. Arminados e prontos. E tenho uma boa notícia. Nós temos localizado a tomba do profeta. Nós fomos atacados por homens na rua. Usando o liverno do profeta. Mas eles foram facilmente vestidos. Nós permitimos a um fugir. E nos seguimos para o oásis. Se o profeta escapa a morte. Ou se o outro agora usa o mantelo. Não importa. Tudo vai perir dentro. E vai ser um tomba ao final. Ok. Eu acho que aquilo dá um bocado de estrilho. Os gajos estão a entrar. E nós andamos aqui a disparar. Bem. Sem stress. Oh shit. Desarolho. Ainda faltam duas. Dá-lhe Lara. Será que há aqui mais alguma. Acho que a gente ainda vai subir isto tudo. Até lá acima. Vamos continuar. A cena é que se calhar vai haver uma olhada. Já sabia. Oi. Que sorte. Pensei que era só uma. Ok. As armadilhas não estão assim tão escondidas. Portanto. Não é só a Paula do tempo ficar em slow motion. Que... Que a gente se consegue livrar daquilo. É porque... Dá para ver bem. Ok. Então... Ok. A ordem da trinite vai ver que a sua heresia... Enda aqui. Ok. Então ele basicamente viu e disse que era que era parecido mas não acreditou que ele tivesse ressuscitado. A pula é forte. Eu deveria ser capaz de passar. Descobrir. Sim. Ok. Temos ali alguma coisa para nos segurarmos. E aí. É como caraças. Ok. Isto está a encher. E agora? Temos que ir para onde? Hum... Ok. Isto é uma cena de tempo. Temos que ser mais rápidos. Não dá para voltarmos a subir por aqui. Ok. Não sei o que é que isto... Ah! Temos aqui... Uma cena... Oh! Não é suficientemente alto para subirmos. Ok. As cenas não são suficientemente altas para a gente conseguir subir. Eu acho que a gente tem que ir a correr e saltar logo para o outro lado diretamente. Exatamente estes. Já conseguimos. Temos aqui outro scroll. Não. É um tesourinho. Agora podemos partir esta cena da água. E... A tábua vai chegar mais acima. E agora é que já conseguimos chegar ao outro lado. Hã? Que lindos puzzles. Pois agora o nível da água subiu e já que vamos conseguir subir por aquele lado. Com este impulso desta água. Exatamente. Hum. Muito, muito bom. Vamos ter que nos agarrar a isto. Oh! Que mal. Pai. Que mal. Não tem uma terra. Um esplêndito. Ah, hum... Ação de um cavalo. Um pergunto. Dois problemas. Um pergunto. Se não é um coto. Um pergunto. 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 Ah, é um pergunto. O que eu encontrei? Te encontrei. Está fechado. Não. Não. O que eu perdi? O que é isso? Ei! Estão aqui! Coloque as charges! A CIDADE NO BRASIL Nem sabes o quanto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos chegar por aqui pessoal Com mais um episodio não se esqueçam que este que este episódio ou que este gameplay vai ter quando terminar vai terminar também o giveaway giveaway dos 5 joguitos dois deles da Tomb Raider da Lara Croft e os outros também a ver com a mesma temática de dungeons e tumbas e não sei o que é portanto vão participar no giveaway partilhem o canal para ajudarem a comunidade do Fishman a crescer e eu acho que é tudo ok fiquem a aguardar subscrevam o canal que é para o próximo episódio ok então por enquanto é tudo pessoal fiquem bem e tenham um grande a gaming time tchau Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo do canal e uma bola para subscreveres o canal e publicares a ganhar quiz para o Steam tens mais informação na descrição do vídeo com links para as redes sociais e um link para o giveaway mais um vídeo só obrigado e tenham grande a gaming time